Olá, eu te saúdo com a paz do Senhor Jesus! Estamos de volta com mais um vídeo da série do Seminário Internacional produzido pela Igreja Cristã Maranata e transmitido aqui através das redes sociais. E durante todo esse período, você assiste sempre a uma edição inédita desse seminário, todas as terças-feiras, a partir das 19h. E esta é a publicação dessa terça-feira, dia 23 de março. E como você já sabe, neste seminário você assiste a aulas rápidas, objetivas, que vão fazer você entender com clareza o projeto de Deus para a sua vida. E hoje nós vamos abordar o tema, o sangue. Sim, a palavra ficará. Ao ler um sermão do evangelista Mood, editado por Spurgeon, na segunda metade do século XIX nos Estados Unidos da América, me chamou a atenção ao título de uma de suas mensagens sobre o caminho do homem e o caminho de Deus. A ênfase dada, no caso, era a situação dos crentes diante da doutrina do sangue de Jesus, já profetizada no Velho Testamento, em Levítico, capítulo 17, verso 11. O grande evangelista se reporta a dois tipos de crentes. Os seguidores de Caim, chamados Cainitas, e aos seguidores de Abel, também chamados Abelitas. Existem muitos Cainitas na igreja, tentando entrar no céu por seu próprio caminho. Levam para Deus suas boas obras e preferem o que é agradável à vista, como Caim, que ofereceu o fruto da terra como prova do esforço pessoal, já que não lhe agradava a doutrina do sangue expiatório. Assim, até hoje, continua existindo os Cainitas. Os Abelitas passam pelo caminho do sangue e os Cainitas querem se livrar da doutrina do sangue. Um peso para eles. Mude. Aseverava em seu sermão que toda religião que despreza o sangue do sacrifício de Jesus não é de Deus. Não importa a eloquência do pregador, se ele fala contra o sangue, está fazendo uma obra do mal. Não lhe escute. Se um anjo do céu pregasse outro evangelho, eu não creria. Cristo morreu pelos nossos pecados. Esse é o evangelho que Paulo pregava, que Pedro pregava. E este é o evangelho que Deus sempre honrou para a salvação das almas dos homens. Não despreze esse recurso. Use o poder do sangue de Jesus dispensado de graça ao homem. Experimente confiar no poder do sangue de Jesus em qualquer momento, seja de alegria, de tristeza ou de perigo. Seja abençoado por este Espírito Santo, representado pelo sangue de Jesus. Em 1 João 1, verso 7, a palavra diz, Em 1 Pedro 1, verso 2, a Bíblia diz, No texto, a expressão aspersão do sangue está relacionada à graça e à paz, que são a nossa proteção. Esta reflexão foi escrita pelo pastor Gedeuti Gueiros. Seja palavra ficará.